Música Os motores já acionados, os pilotos já vivendo a expectativa desse início de procedimento de formação do grid de largada. O autódromo internacional do Algarve, uma pista fantástica, os pilotos do Porsche GT3 Cup. E do Porsche GT3 Challenge Brasil, estão apaixonados pela pista do Algarve. Ou é exagero meu, Silvio? Essa pista é fantástica, essa pista é muito técnica, tem muitos trechos cegos, você não vê, você entra na cota sem saber o que tem depois. Então, a gente quando treina, claro, acaba memorizando os trechos, mas em condição de corrida você não sabe como é que vai encontrar o carro da frente. Então, isso dá uma emoção a mais na corrida. Ela é... são seis trechos de baixa, seis curvas de baixa em segunda marcha, que favorece muito ao erro. Então, é uma pista que tem que manter muito a concentração para não errar. E é muito fácil de errar, né, no final das contas. Então, eu acho que quem conseguir se manter na pista e errar menos, vai estar sempre bem colocado. Aí está o Daniel Schneider, segundo colocado no grid com o carro número 77. Uma clássica pintura, o layout do Porsche Martini dos anos 70. Daniel Schneider, que teve uma evolução muito incisiva, muito forte na temporada de 2012, surge como um dos favoritos. A disputa pelo título, aí está o Luiz Guilherme Afonso. Outro que sai da categoria Challenge e vem para o grid da Cup, a exemplo do que fez o Silvio de Barros para essa temporada. Aí o Daniel Schneider, tomando as últimas instruções. É um momento também até de relaxamento para o piloto, Silvio. Sem dúvida, o China é o piloto mais elegante, mais fashion da categoria Challenge. Está certo. China, não conhecia esse apelido não, hein? É o China, é o Schneider. Está certo. Daniel Schneider, completando a primeira fila do grid, você vai acompanhando esses momentos que antecedem a largada. Momento de expectativa para os pilotos. Cada piloto reage à sua maneira, cada piloto reage de um modo diferente a essa circunstância que antecede o desafio máximo. Aí está o carro do Caê Coelho, décimo segundo colocado no grid de largada. O Caê Coelho, que confirmou participação em toda a temporada do Porsche GT3 Challenge Brasil. E você sabe, nós vamos ter durante essa temporada, etapa preliminar do campeonato mundial de endurance em Interlagos. Vamos ter, como é desde o início da categoria, desde 2005, a preliminar do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Um calendário que vai impor vários desafios diferentes aos pilotos das duas categorias. O Caê Coelho com o carro ali numa posição que nada tem a ver com a posição dele de grid. Alguma manutenção vai sendo dada ali ao carro 55, agora sim. Agora vai para casa, agora vai para o lugar dele o Caê Coelho. Porque daqui a pouco vamos para a placa de 5 minutos. Daqui a pouco nada já está no ar. A placa de 5 minutos. A placa está virada de cabeça para baixo, Silvio de Barros. Seria um artifício para que tenhamos uma atenção a mais? É uma pegadinha portuguesa. Pegadinha portuguesa. Uma pegadinha portuguesa com certeza, puxa. O 5, o 5 está virado. Grande Silvio de Barros. Na semana que vem, Silvio, nós vamos ter a etapa em Barcelona. E você vai poder exercitar o seu vasto espanhol. Enquanto temos o grid largada na tela, confirmando para você a pole position de Ipe Ferraiolo. Com Daniel Moraes Schneider na segunda posição. Carlos Ambrosio abre a segunda fila, o terceiro colocado. O quarto é o Rodolfo Meto Rolim na quinta posição. Virando a página, aí nós vamos ter o Edu Rocha Zeveda. Está com afirmação o carro número 88 do Edu. O sexto colocado é o Marcelo Stallone com o carro número 17. Gil Farah, largando da sétima posição, abre a quarta fila. Tem ao lado dele o estreante Christian Pons de Rei. Na nona posição, o Renato Benedetto em décimo Vitor Scheid. Marcelo Santana é o décimo primeiro colocado. E o Caê Coelho é o décimo segundo. São os pilotos que vão partir daqui a pouquinho para 25 minutos. E mais uma volta pelo traçado de 4.653 metros do Autódromo Internacional do Algarve. Aí você tem a expectativa do Rodolfo Meto. Rodolfo Meto que já venceu o preliminar de grande prêmio do Brasil também. Essa você não levou nenhuma ainda, Silvio. Ou venceu ano passado. Na verdade, o campeonato foi lá. Foi lá na prova da Fórmula 1. Foi muito emocionante. Mas não vencei. Não venceu a prova. Não tive esse gosto de vence a prova. Bom, na Challenge você não vence mais. Quem sabe na CUP. É, velho. Vamos lá. Silvio de Barros, bicampeão da categoria Challenge. Aí está para você o carro do Rodolfo. O Meto Rolim, carro número 8. Rodolfo Meto também. Um piloto bastante promissor. Um piloto que vem para fazer história no Porsche GT3 Challenge Brasil. Já iniciamos a contagem regressiva por placas. Você vai interagindo conosco pelo Twitter. Arroba Porsche GT3 Cup. Daqui a pouquinho nós vamos estar interagindo através das mensagens recebidas aqui dos amigos no Brasil. Safety Car. Já tomando posição também. Todas as equipes de trabalho e de apoio já posicionadas. A placa de 3 minutos vai sendo erguida neste momento. Num sábado em que você vai ter toda a movimentação desta abertura de temporada na tela do seu computador. Através do portal Terra. E nessas imagens que acompanhamos até agora, voltamos ao assunto. Dá para perceber quão seletivo é o traçado do Algarve. Teve gente que comparou esse traçado a um parque de diversões. É isso, Silvio? É. Para quem anda de moto, andou de moto, lembra muito uma pista de motocross. Com tobogãs, descidas e subidas. Tem uma aceleração G muito forte. Tem trechos onde é difícil segurar o capacete. Difícil segurar o pescoço. E é lindo. O parque todo aqui, a estrutura toda aqui é incrível. Montada nesse lugar, que é também incrível no norte de Portugal. Fazendas em volta. A gente vindo aqui para o autódromo. Tive que parar porque tinha um grupo de cachorros atravessando a pista. O fazendeiro. E a estrutura é realmente incrível. É uma paisagem, de fato, fantástica nessa região de Portugal. Você viu ali o detalhe da fila da esquerda do grid de largada. É uma pista, é um autódromo configurado e que tem tudo, absolutamente tudo, para receber, inclusive, um grande prêmio de Fórmula 1. Chega a ser um pecado uma pista com essas características desafiadoras, fantásticas, fora de um calendário de Fórmula 1. Enquanto temos tanta porcaria na Fórmula 1, tanta pista ruim. É verdade. E a gente sabe que as equipes treinam bastante aqui. A McLaren gosta muito de treinar aqui. E realmente seria fantástico ter um grande prêmio de Fórmula 1. Quem sabe? Quem sabe um dia? Já passou ali a placa de um minuto. As equipes de apoio vão tomando o caminho de volta aos boxes. E a pista, o traçado de 4.653 metros, vai ficando inteiramente à disposição dos pilotos. Já parte em movimento o Safety Car, vai rolar a bandeira verde e os pilotos vão partir em volta de apresentação. E assim virão para a largada da primeira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Estou de olho ali no PSDP. Já já vai surgir dali uma bandeira verde. A largada vai ser dada com os carros em movimento, como prevê o regulamento. Ali está a bandeira verde. Vão partindo os pilotos em volta de apresentação pelo Autódromo Internacional do Algarve. Do lado esquerdo da tela do seu computador, você tem o IP Ferraiolo. Carro número zero, é o Polipo Seja. Do lado direito do carro número 77, do Daniel Schneider. Olha o que é esse fim de renda. Olha só a tecida que os pilotos têm de encarar ali no momento de frenagem e de redução de marcha. Para o contorno da curva número 1. E como dissemos ano passado, a particularidade desse traçado configurado para o Porsche GT3 Brasil. Os pilotos saem da curva número 1 e vão para a curva número 3. Existe uma chicane ali, naquele trecho, que não é adotada pelo Porsche GT3. Então, da curva 1 e eles vão para a curva 3. Se você nos flagrar fazendo esta conta durante a transmissão, não estamos loucos. É isso mesmo. Cai para você o carro número 21, do Christian Post-Hey. Largando da sétima posição. Os pilotos buscando devido aquecimento dos pneus. O que é que passa, Silvio? Pela cabeça do piloto nesse momento. Tem uma ansiedade muito grande. A expectativa da largada. E, é claro, de aproveitar espaços, aproveitar o que vai acontecer na largada. Porque é sempre tudo uma grande loteria de como os carros vão se comportar na largada. Alguns conseguem acelerar antes, outros não. E achar espaço e fugir de confusão, é claro. Olha só, o Silvio fez menção agora há pouco ao tobogã da pista do Algarve. Veja quantos aclives e declives, vejam quantas subidas e descidas que marcam esse traçado fantástico. Ipe Ferraiolo buscando ali um aquecimento mais eficiente dos pneus. E faz muito frio nesta região de Portugal. O vento, os pilotos inclusive enfrentam esse vento. Aqui pela reta dos boxes, o vento vem frontal. Chega a custar até um segundo e meio. No tempo de volta, a resistência que o vento faz com que os carros enfrentem. Aí está o carro número 88 do Eduardo Rocha Azevedo. Os pilotos já tomando o trecho final da pista. Daqui a pouco vão assumir a formação de duas filas indianas paralelas. E assim virão para a largada da primeira prova da temporada 2013 na categoria Challenge. Você já acompanhou ao vivo, agora há pouco aqui no Terra TV. A primeira prova da categoria Cup. Veja aí, Edu Rocha Azevedo e Gil Farah. O Edu com o carro número 88, que lá é retido. O Gil Farah com o carro número 81 e larga da sexta posição. Eles formam a terceira fila. Veja aí, como já vem assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. Assim virão despejando potência pela reta dos boxes no Autódromo Internacional do Algarve. Vamos para o início da temporada 2013 do Porsche GT3 Challenge Brasil. O carro de serviço já já vai tirar o time de campo. Vai recolher e vai deixar o traçado inteirinho à disposição dos pilotos. Você acompanha no detalhe da imagem. A luz vermelha acesa, quando ela se apagar, vai estar valendo a primeira volta da corrida. Eles vêm prontos. Começa, enfim, a temporada de 2013 da categoria Challenge. É a quinta da história da categoria Challenge. O alinhamento parece não estar adequado. Como Daniel Schneider veio para cima, apagou a luz vermelha. Está valendo a primeira etapa da temporada 2013. Veja como os pilotos vão buscando posicionamento. Defende bem o Ipi Ferraiolo. A Lili pelo dado interno. O Schneider foi lá fora, inclusive. Carlinhos Ambrósio lado a lado com o Rodolfo Meto. Veio Carlinhos também para defender a primeira posição dele. A terceira posição, melhor dizendo. Olha como mergulha o Gil. Olha como já arrisca o Gil Farah ali na saída da curva 3. Para ganhar a posição também. É o terceiro colocado, o Gil Farah, que largou em sexto. Arriscou um pouquinho, mas foi uma aposta certeira de Gil Farah. O Gil, o Carlinhos Ambrósio, o Rodolfo Meto, o Rocha Zevedo. O Cristian Pons, que vem ali com o carro número 21, Renato Benedetto. Lado a lado com o Vitor Scheidt, que vai ganhando a posição ali na frenagem para a curva 6. Esse trecho aqui é um dos cartões postais do autódromo do Algarve. Enquanto tudo isso acontece, o Ipe Ferraiolo, mandando a botina da direita, vai escapando na liderança, vai abrindo vantagem. Já nesses primeiros instantes de prova, você acompanha a contagem regressiva ali no alto do monitor do seu computador. 24 minutos e 5 segundos faltando para que tenhamos a expectativa da última volta. São 25 minutos e mais uma volta em cada etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Esse é o vice-líder, é o Daniel Schneider. Uma largada tranquila, Silvio, apesar da aposta feita ali pelo Gil Farah. É, eu acho que o Gil conseguiu ali na curva 2 fazer um traçado diferente e conseguiu retardar a freada e passar o carro. A largada foi estranha, realmente o Schneider acabou ficando para trás e o Ipe acabou se distanciando mais na largada. Eu imaginei até que não fôssemos ter a largada porque a fila da esquerda estava muito para trás. De repente o Daniel Schneider veio para o alinhamento correto ali e a direção de prova pôde autorizar a largada. Vai passando já o Ipe Ferraiolo na liderança. Você tem o carro do Gil Farah no monitor do seu computador. O que nós não temos aqui é a cronometragem à disposição. O pessoal da produção já vai providenciando para nós a cronometragem também, para que nós possamos compartilhar essas informações com você que está conectado ao Terra TV, ao Portal Terra, acompanhando essa primeira etapa da temporada 2013. E aí o Cristian Posto vai se mantendo bem próximo ali do Rodolfo Beto, daquele pelotão que vem para definir as posições de pódio. Traz com ele o Marcelo Stallone, com o carro verde e branco número 17. O Cristian, primeira prova dele no Porsche GT3 L de Brasil. Gil Farah, Carlinhos Ambrósio, Rodolfo Beto, Edu Rochas e Vento, eles vão se mantendo próximos. Eles vão se estudando nesses primeiros momentos de corrida. Tem muita corrida pela frente ainda e você vai manifestando a sua torcida e pelo Twitter também. Já já a gente vai dar uma passada de olhos pelas mensagens que chegam, sobretudo, dos amigos lá do Brasil. Carlinhos Ambrósio, procura no Espírito Retroviso o penteirinho do carro amarelo e azul do Rodolfo Beto. Edu Rocha Azevedo aproveita essa disputa entre eles aí e se aproxima também, bem para disputar essa quarta posição, o Eduardo Rocha Azevedo. Olha ali como eles vão trocando traçados. Procura de um lado para outro o Rodolfo Beto. Quando o Carlinhos Ambrósio olha no espelho retrovisor, ele põe o carro de outro lado. Mais uma daquelas curvas feitas em segunda marcha, como explicou agora há pouco o Silvio de Barros para nós. O Carlinhos Ambrósio sai da curva, procura no espelho retrovisor, vem trazendo a reboque, literalmente, o carro número 8 de Rodolfo Beto. Mais uma volta que vai sendo completada. Ipe Ferraiolo abrindo vantagem na liderança, já vai passando aqui. Em frente a nossa Camille, o primeiro colocado é o Ipe Ferraiolo. Dois segundos depois vem o Daniel Morais Schneider. Terceiro colocado é o Gil Farah na quarta posição, o Carlos Ambrósio, em quinto Rodolfo Beto. Depois Edu Rocha Azevedo, Christian Pons, o Marcelo Stallone, Renato Benedetto e Vitor Scheid. Disputa forte também entre os dois. Marcelo Santana já já vai se aproximar dessa disputa entre o Renato e o Vitor. Na décima segunda posição passando o Caê Coelho. Você vai com a imagem do Carlos Ambrósio, que consegue abrir um pouquinho em relação ao Rodolfo Beto. E olha como Edu Rocha Azevedo chega ali, dá a impressão, Silvio, que ele tem que frear um pouquinho a mais para evitar um contato. É, essa briga tá boa. O Rodolfo tem a difícil tarefa ali de atacar o Calísio e ao mesmo tempo defender do Rocha, do Dudu, que vem atrás, do Eduardo. E o Carlos conseguiu nessa última reta andar, mas agora a gente já tá vendo o Rodolfo atacando o Calísio. E atacando com inspiração. Vem determinado Rodolfo. Olha lá, você pegou no relance da imagem o duelo que vem sendo travado pelo Renato Benedetto e pelo Vitor Scheid. É a disputa que vale a nona posição na prova. Esse ataque do Rodolfo pra cima do Carlinhos. Quarto, quinto colocado. Nesse início de prova aqui no Algarve é o Porsche GT3 Challenge Brasil abrindo mais uma temporada. Carlos Ambrósio, a exemplo do Silvio de Barros. Um piloto que vem com a experiência do off-road pras pistas do Porsche GT3 Challenge. Parou com o off-road, Silvio? De jeito nenhum. Não, não. Continua ainda brincando. Mas saí da moto. Tava muito trabalho, muita fisioperapeuta ali. Esse é o Silvio de Barros, é o bicampeão da categoria TELIC. Olha como veio tentando o Rodolfo Fomento nessa aproximação em relação ao Carlinhos Ambrósio. Ele tá buscando. Cada espaço de meio metro de largura pode significar o espaço do carro do Rodolfo Fomento. O piloto tem também toda a precaução pra evitar um contato que possa custar a participação de qualquer um deles na sequência da corrida. Mais uma volta vai sendo completada. O Ip já vai passando aqui, mantendo a vantagem na casa de quase dois segundos em relação ao Daniel Schneider. O Gil fará a terceiro colocado já um pouquinho mais atrás. E o Gil não se distanciou tanto desse pelotão aí. Não aparece na imagem, mas tá logo ali à frente o carro número 81 do Gil. Veja aí o Gil, o Carlinhos, o Rodolfo, que fecha a porta pro Edu Rocha Azevedo lá ao fim da reta. De novo ele atacou o Carlinhos, não conseguiu passar e ficou pro Eduard. Tá bom de ver essa briga. Agora acho que o Carlinhos conseguiu chegar perto do Gil. Aqui é que nós vamos vendo aí o Vitor Scheid que foi fazer um passeio fora da pista. Já de volta o Vitor Scheid rodou inclusive. Veja aí, bandeira amarela devidamente acionada ali e veio de volta pra disputa o Vitor Scheid com o carro número 2. Aí está ele. Já de volta a pista também tudo restabelecido. Perde tempo, perde posição, mas segue na briga. O piloto do carro número 2. Você vai acompanhando direto do Autódromo Internacional do Algarve a primeira prova do Porsche GT3 Challenge Brasil 2013. Daqui a pouquinho teremos a segunda prova da categoria Camp. Você vai acompanhar ao vivo aqui no Portal Terra. Vitor Scheid, carro número 2. Olha só, perdeu todo o contato com o restante do pelotão. Tem a pista inteirinha pra ele, como se estivesse fazendo um treino de quarta-feira. Até alcançar o pelotão de novo, ou até ser alcançado por alguém, vai pilotar sozinho o Vitor Scheid. Esse é o Marcelo Santana, piloto no carro número 31. Aí o Marcelo Santana que vai buscando posição também. Vai buscando a evolução. O Marcelo não participou do primeiro dia de treinos aqui na pista do Algarve. Numa pista como essa, assim, faz diferença um dia a mais ou a menos de treino, né? Sem dúvida, se ainda mais ele não conhecia a pista, é uma pista que demora pra achar os pontos. Tem muito, 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 muito... Tem tamanha, né, de piloto achar os caminhos certos. Então um dia de treino faz diferença. Faz toda a diferença. Veja aí o Ipi Ferraiolo na liderança tranquila da prova. O piloto do carro número 0. E surge desde esse início como um dos favoritos ao título da temporada de 2013. Já procura no espelho retrovisor e não vê ninguém. Vai abrindo aí mais de dois segundos de vantagem. Veja só a aproximação dele pra curva número 6. Não apareceu mais ninguém na imagem ali. Só agora surge, no relance da imagem, o carro número 77 do Daniel Schneider. Ferraiolo por outro no Rio de Janeiro. Já vencedor de quatro corridas, quatro não, de três corridas na história do Porsche GT3 Challenge Brasil. Eles vão entrando agora por um trecho um pouco mais de baixa da pista. Um trecho com várias curvas em sequência, curvas contornadas, como explicou o Silvio. Algumas delas em segunda marcha. Um sobe e desce danado também. Proporcionando ao piloto acima de tudo. O Silvio me corrija se eu estiver errado. Um prazer imenso na pilotagem. Ah, sem dúvida, isso tem que ser fundamental. Acho que quem não se diverte, não consegue ir rápido. Tem ido muito rápido o Ipe Ferraiolo. Veja aí, enquanto vamos a 16 minutos do fim da corrida, ele já vem se preparando pra ganhar a reta dos boxes. Em mais uma volta nesta primeira etapa, aí está o Daniel Schneider. Joãozinho, filho do Daniel, acompanhando, atento também lá a partir do Brasil, a atuação do Daniel nesta primeira etapa da temporada. Passa o Daniel Schneider, um pouco mais atrás vem aquela disputa toda ali. Gil Farah, Carlinhos Ambrósio e Rodolfo Meto. Ficou um pouquinho pra trás o Eduardo Rocha Azevedo, que é o sexto colocado na corrida. Mais uma volta já completada aí pelo Ipe. Vai passando aqui à nossa frente também o Daniel Schneider. Quatro segundos depois, passa o Gil Farah. O Gil ameaçou atacar o Daniel Schneider, mas agora ficou mais pro cara. O cara está rodando rápido agora. Enquanto você segue com a imagem do Daniel Schneider. Passa aqui o Marcelo Santana abrindo temporada de caça também ao Renato Benedetto. Nós vamos com a imagem dessa disputa aí, o Daniel Moraes Schneider. Faltando ainda, Silvio, 15 minutos pro término da corrida. 15 minutos e mais uma volta. Com o Ipe Ferraiolo abrindo vantagem desde o início. O Daniel pode pensar em uma reação, pode pensar em vitória ainda na corrida? Acho que deve, acho que é importante. Ainda tem bastante tempo de corrida. É algum desafio, é concentração e motivação aí. Vamos pros dois, tanto pro Ipe pra se manter na frente, como pro China, pra Daniel Schneider. Tendo a falar pelos carinhosos apelidos da categoria. É isso que você está aqui. Mas o Daniel é de ir atrás, de tentar buscar a vitória. Rodolfo Mento, piloto do carro número 8, também buscando posição. Vem pra cima do Carlinhos Ambrosio, vem pra disputar esse quarto lugar. Enquanto um vai atacando, o outro vai defendendo. Claro, é matemático, os dois perdem um pouquinho de tempo. Por isso, quem se beneficia, quem agradece e vai embora é o Gil Farah. Mas não vai tão embora também, veja ali. Mesmo com toda essa disputa entre os dois, o Gil Farah não consegue abrir vantagem. Ele que é o terceiro colocado. Você viu ali o carro verde e branco, o número 81, do Gil Farah. Terceiro, quatro e branco, vem juntos pela pista. É, o Eduardo acabou agora ficando mais pra trás. E o Carlos tá conseguindo chegar no Gil. E tá trazendo o retorno de colar. É disputa franca e aberta pela terceira posição. Na pista do Algarve. Nesta primeira etapa da categoria Challenge. Olha como já vem tentando emparelhar o Carlinhos Ambrosio. Já vai mostrando a frente do carro número 18 para os retrovisores do Gil Farah. Carlos Ambrosio. Ainda em busca da primeira vitória dele na categoria o Carlinhos Ambrosio. Já beliscou algumas vezes. Não chegou ainda o dia da primeira vitória dele. Será que é hoje? Olha lá. O Gil agora chegou bem perto do Gil. A gente tem essa característica que ele demora mais pra esquentar. Normalmente no começo da corrida ele não consegue rodar tão rápido e vai melhorando à medida que a corrida vai andando. A gente andava junto nas provas de off-road, que são provas de longa duração, provas de 4, 5 horas, especiais de 4, 5 horas, Ele não desiste, traz junto dele o Rodolfo Beto. Olha só como vem os três juntos pela pista. que disputa pelo terceiro lugar. E olha só, o Carlinhos fez uma saída de curva um pouco mais enforcada ali. Com isso perdeu um pouquinho de contato, quase proporcionou inclusive ao Rodolfo Beto a chance de uma aproximação mais forte. Já vamos passando da metade da corrida. Doze minutos faltando pra placa de última volta. Gil Farah, Carlos Ambrosio, Rodolfo Beto. Numa disputa sensacional pelo terceiro lugar aqui na pista do Algarve. Opa, esparramou um pouquinho. O Gil Farah esparramou ou é a opção de traçado dele um pouco diferente e talvez até mais eficiente? É, eu acho que ali ele esparramou mesmo. Como esparramou agora o Carlinhos Ambrosio. É, a tendência do Porsche, ele é de sair de frente. Ele tem um pouco de tendência de sair de frente e quando vai gastando mais os pneus ao longo da corrida, esquentando, ele começa a aumentar essa tendência de sair de frente. Tudo isso também, o trabalho que o piloto precisa administrar pra poupar equipamento, afinal de contas as voltas finais da corrida são as que definem o resultado. Quem não tiver o carro inteirinho pro fim da corrida pode ter problemas. Veja aí o Ipe Ferraiolo. Uma vantagem tranquila, uma vantagem segura. Olha que paisagem nós temos. Enquanto você acompanha na imagem recuperada a dificuldade enfrentada pelo Renato Benedetto. Travou o pneu ali, evitou a caixa de brita. Se fosse pra brita, por ali ficaria. Conseguiu evitar a caixa de brita, volta à pista, perde a posição pro Marcelo Santana. Enquanto o Ipe Ferraiolo não tá sabendo de nada disso. Veja só. E tranquilo na liderança da prova, o Ipe Ferraiolo já vai aparecendo com pinta de favorito à vitória. Vem confirmando o trabalho que fez durante os treinos livres, durante os treinos classificatórios. Olha só que trecho, olha que descida. E é ali que o piloto tem de encontrar o ponto do desafio. Até onde poder acelerar? Esse é o dilema do piloto, Silvio. Sem dúvida. O desafio do Ipe agora é manter a concentração. Ele tá andando sozinho na pista. Concentração que ele vai ter de manter ainda por 10 minutos e mais uma volta. Já vem pro complemento de mais uma volta. O Ipe Ferraiolo, piloto do carro número zero, vem por enquanto pra confirmar a vitória na primeira prova da temporada 2013. Daqui a pouquinho tem categoria Camp ao vivo pra você aqui no Portal Terra. o Ipe Ferraiolo nessa frente, mais uma volta completada. E o carro do Daniel Schneider, segundo o colocado. E lá atrás você vê a briga pelo terceiro lugar. Enquanto o Daniel trata de escapar daquela rapaziada ali. O Gil Farah vem suando o macacão pra se manter em terceiro. Depois daquela belíssima largada do Gil Farah, vem o de sexto pra terceiro. Logo nos primeiros metros de corrida. Ele tem um trabalho e tanto pra conter os ataques ali do Carlinhos Ambrósio e também do Rodolfo Medo. E o do Rocha Azevedo já vai acompanhando aquela disputa um pouquinho mais à distância. Ele é o sexto colocado. São, por enquanto, os seis que vão formando o pódio desta primeira etapa. Explicamos no início da transmissão pra você que aqui na Europa, tanto em Portugal quanto na Espanha, teremos duas provas da categoria Challenge por etapa. Apenas uma vai valer pontos pelo campeonato. E justamente por isso, por uma prova, a melhor de cada piloto valer seus pontos no campeonato, não teremos a inversão das oito primeiras posições no grid, como acontece por força de regulamento na categoria campo. Quem ganhar a corrida, por enquanto, vai dando o ir pro Ferraiolo, vai largar na pole position também pra segunda corrida daqui a pouquinho. Veja aí o Gil do trecho de retomada. Sempre muito próximo dele o Carlinhos Ambrósio. Subiu. Agora desce. Vai tomando a curva à esquerda. pra mais um trecho de subida. Um relevo interessantíssimo no Autódromo Internacional do Algarve. Vamos a oito minutos e meio da placa de última volta. Esse é o trecho que vai trazendo os pilotos àquela sequência de S antes da reta nos boxes. Mais uma curva em baixa velocidade. É como disse o Silvio de Barros, um trecho que pode induzir o piloto ao erro, até porque o desgaste físico, nesse trabalho, em curvas de baixa, é bem mais acentuado. É, o piloto tem que parar mais o carro, ter paciência de parar o carro bem antes de contornar a curva. E a tendência, à medida que a gente vai ficando cansado, vai perdendo essa paciência de parar o carro e tende a virar o carro antes da velocidade adequada e acaba rodando. Você viu ali como deu mais uma espalhada na tomada de curva, o Carlos Ambrósio, que é o quarto colocado na corrida. Os seis primeiros colocados já completando a volta. Você vê o Ip, o líder da corrida, Luiz Felipe Ferraiolo, piloto do Rio de Janeiro. Com toda vantagem do mundo, veja só como ele se aproxima da curva seis. Vai fazendo a tomada à esquerda, também uma curva em segunda marcha. Agora é pé embaixo, ladeira acima. Já, já vai aparecer. Será que aparece? Aparece sim. Olha lá, no relance da imagem, o carro do vice-líder do Daniel Schneider. Temos nove voltas completadas. Por isso que abriu um pouco mais ainda o Ip em relação ao Schneider. A diferença entre eles já vem na casa de oito segundos. É uma vantagem confortabilíssima a do Ip Ferraiolo sobre o Daniel Schneider. Já vamos vivendo os momentos decisivos da prova. Gil Farah é o terceiro colocado, Carlos Ambrósio é o quarto, Rodolfo Meto é o quinto, Edu Rocha Azevedo é o sexto. Por enquanto, o pódio é deles. Em sétimo vem o Cristian Pons de Rei. O Cristian vem a dois segundos e meio do Eduardo Rocha Azevedo. Não está longe dessa festa aí também não, viu? O Cristian pode até vislumbrar um pódio. Tem de vir para cima já. Faltando apenas seis minutos e meio para a placa de última volta. O Marcelo Stallone é o oitavo colocado, o Marcelo Santana é o nono, Renato Benedetto é o décimo, Caê Coelho é o décimo primeiro e o Vitor Scheid, que teve aquela escapada de pista ainda na primeira metade da corrida, é o décimo segundo colocado. O Vitor Scheid vem quatro segundos e quatro décimos atrás do Caê Coelho. Pode ainda tentar alcançar o Caê para vir disputar essa décima primeira posição. décima volta de corrida na pista do Algarve, Daniel Schneider. Há oito segundos do líder Ipe Ferraiolo, ele completa também a volta número dez, melhor tempo de volta do Ipe, um cinquenta e três e seis. Um minuto e cinquenta e três segundos e seis décimos. O Daniel Schneider fez a melhor volta dele em um minuto, cinquenta e três segundos e nove décimos. Praticamente todo mundo ali no primeiro pelotão fazendo o seu melhor tempo de volta na segunda volta. A volta que sucedeu a largada. O Carlinhos Ambrósio e o Rodolfo Beto vieram buscar as voltas mais rápidas deles na quinta volta. O Edu Rocha Azevedo na terceira. A pista parece estar muito boa hoje, porque é um tempo muito próximo da classificação. Parece, eu terei corrido antes dessa transmissão, mas parece que a pista está bem mais rápida do que estava. Você que acompanha aqui pelo Portal Terra essa primeira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil, já acompanhou ao vivo a primeira etapa da categoria Cup. Nós ainda não. O Silvio de Barros vai para a pista daqui a pouco, para a primeira corrida da categoria Cup, que é a segunda da nossa programação. Repito, decidimos mostrar para você na íntegra essa prova da Challenge depois da Cup, porque senão você teria de pular da Câmara um sabadão às seis da manhã para nos acompanhar. Então, é mais viável que tenhamos mudado essa prova na timeline da transmissão. Por isso, o Silvio diz, terei corrido. Ele ainda não foi para a pista, ele ainda não fez a estreia dele na categoria Cup, embora você, aí na sua casa, aí no seu trabalho, já tenha acompanhado a prova de estreia do Silvio de Barros. Quatro minutos e meio faltando para a placa de última volta. Dez voltas completadas. O Ipe Ferraiolo já abrindo oito segundos e seis décimos. Em relação ao Daniel Schneider, do Daniel para o Gil Farah, quatro segundos e três décimos. Do Gil para o Carlinhos, nove décimos. Do Carlinhos Ambrosio para o Rodolfo Mento, um segundo e quatro décimos. Essa disputa que você vê aí. Olha só como já não aparece nessa imagem o Eduardo Rocha Azevedo, que vem a sete segundos e nove décimos do Rodolfo Mento. Perdeu muito desempenho o Edu Rocha Azevedo nas últimas voltas. O Edu reclamou todas as semanas que ele não estava conseguindo se achar na pista. Essa pista é realmente difícil. Eu acho que ele deve ter tido algum problema ou algum trecho que ele não está conseguindo fazer bem. E com o desgaste do pneu, isso não precisa ser problema. O carro do Carlinhos Ambrosio, parece ver que pela pista do Algarve, ele ainda tem na alça de mira o carro número 81 do Gil Farah. Não consegue mais aquela aproximação tão incisiva, a ponto de mostrar a cara para o espelho retrovisor do Gil. Apesar até para tentar induzir o Gil a um erro, por que não? Olha só, a melhor volta da corrida do Ipe Ferraiolo, feita em um minuto e cinquenta e três segundos, seiscentos e quarenta e sete milésimos. O recorde da pista para a condição de corrida, também do Ipe Ferraiolo na prova do ano passado, veio um minuto e cinquenta e quatro, zero e trinta. Ano passado, se não me falha a memória, Silvio, não tínhamos todo esse vento frontal recebendo os pilotos aqui na reta dos boxes. Sem dúvida. A pista está rápida. A gente precisa fazer mais uma comprovação de que a pista está rápida hoje. Temperatura boa para os pneus. E muito seco. Realmente a pista está rápida. O Ipe Ferraiolo fazendo uma volta, quase um segundo, né? Melhor volta, quase um segundo em relação ao ano passado. A disputa pelo terceiro lugar segue indefinida e assim deve seguir. Até a bandeira quadriculada. Está aí o Carlinhos Ambrosio. É o quarto colocado, o Carlos Ambrosio, piloto de rali também. O Carlos Ambrosio que vai levando pelo Twitter a torcida do Paulo Tomé. Aí você... Olha só a paisagem que nós temos aqui à volta do Autódromo Internacional do Algarve. Daniel Schneider, o segundo colocado. Já vem tomando a reta dos boxes para o complemento de mais uma volta. Já vem tomando a reta dos boxes para o complemento da volta número 12. Já completada pelo líder. Por isso aí, pelo Ipe Ferraiolo. Líder de ponta a ponta por enquanto. Passa o Ipe, completou a décima segunda volta. Passa também o Daniel Schneider. Vamos esperar a atualização aqui da ponta-metragem. Vai levar alguns segundos, mas vem numa vantagem tranquila. Já não tem por que brigar com o cronômetro Ipe Ferraiolo. Agora devendo faltar duas ou três voltas para o fim da corrida. Com a afirmação para você do carro número zero do líder, Ipe Ferraiolo. O trabalho dele é administrar. Eu acho que eles vão dar mais duas voltas, né? A próxima ele já passa com a bandeira de última volta. Se o piloto passar pela linha de chegada aqui, antes de zerar a contagem que você acompanha no topo do seu monitor, ele ainda vai dar mais uma volta para abrir a última. Ou seja, teremos essa aqui e mais duas. Se ele passar depois do fim dessa contagem de tempo, se ele passar a partir do zero zero, aí sim ele vai receber a placa de última volta. Então, para te dizer, senhor, depois dessa volta a gente vai ter mais duas ainda. Você está certo, porque tem mais tempo aí para mais duas voltas. Aqui para o Ipe é um péssimo negócio. Porém, a corrida acabava agora. Passou aqui o Caê Coelho, muito próximo do Vitor Scheid à nossa frente. Já já a gente vai acompanhar como está essa disputa pela 11ª posição. Caê Coelho, piloto que vem buscando a afirmação, que vem buscando o aprendizado. É buscando assimilar o carro do Porsche GT3 Challenge Brasil, também numa pista totalmente nova para ele, essa do Algarve. Enquanto o Ipe Ferraiolo segue tranquilo na liderança. Veja aí, já vem para completar a volta número 13. Esse é o Eduardo Rocha Azevedo. É o sexto colocado e o Christian Pons vem para cima dele. Vem acreditando em pódio. Essa disputa aí vale, por enquanto, a última posição no pódio. A vantagem do Ipe depois da volta número 12 era de 10 segundos e 3 décimos. Vai passando aqui a nossa frente agora, completa 13 voltas. Assim que passar o Daniel, nós vamos ver qual terá sido a evolução dessa diferença. Enquanto o Christian acredita. Olha só, o Ipe passou antes de zerar a contagem. Então nós vamos fechar a corrida com 15 voltas. Edu Rocha Azevedo tem de suar o macacão também para defender a posição de pódio. Vai aparecer na fotografia do pódio, que no Porsche GT3 Challenge Brasil, vai acolhendo os seis primeiros colocados. Eles passam aqui também a nossa frente, muito próximos um do outro. Essa vai ser a disputa aí das próximas duas voltas, valendo o último ganho. Vem mostrando a cara o Christian, vem emparelhando o Christian, fecha a porta para ele do Rocha Azevedo. Já sentiu que a posição de pódio está ameaçada. Quem vai acompanhando essa disputa com uma atenção especial é o Marcelo Stallone, que vem ali na oitava posição. Se esses dois perderem um tempinho, o Marcelo chega para a festa também para disputar um lugar no pódio. O Ipi Ferraiolo abre esta penúltima volta de corrida, 10 segundos e meio à frente do Daniel Schneider. Do Daniel para o Gil Farah, 3 segundos e 6 décimos. Do Gil Farah para o Carlinhos Ambrósio, 1 segundo e 8 décimos. Já abre uma margem relativamente tranquila também o Gil Farah para defender o terceiro lugar, onde ele surgiu já na largada depois de partir em sexto. Renato Benedetto, Caio Coelho também passando aqui à nossa frente. Caio Coelho partindo para cima do Renato Benedetto para tentar a décima posição. Vitor Scheid é o décimo segundo colocado. O Rocha Azevedo consegue respirar um pouquinho em relação à pressão que ele recebe do Christian Pons. E esse é o líder, é o Ipi Ferraiolo. Agora sim ele vem para abrir a última volta. Veja aí, cronômetro zerado. Já cumprimos os 25 minutos de corrida e vem o Ipi Ferraiolo. Acelerando, dando pé pelo Autódromo Internacional do Algarve. Já apontando na reta dos boxes. Veja a subida que o piloto encara ali antes da reta. Ele passa aqui à nossa frente. Abre a última volta aí, Ipi Ferraiolo. Tem pela frente 4.653 metros para comemorar a sua quarta vitória no Porsche GT3 Challenge Brasil. Vai contornando a curva número 1. A 2 ele não usa, não faz parte do traçado. Direto para 3. Também é uma curva leve à direita. Agora sim, ele vai encarar um cotovelo. A curva número 4, veja só, um cotovelo à direita também. E a partida aí é pé embaixo. Já já ele vai ter aquela belíssima paisagem que é característica aqui do Autódromo do Algarve. Vem com a frenagem e a redução de marcha para a curva 6. Aí está. Madeira abaixo também para buscar a frenagem, a redução de marchas. O contorno à esquerda. O Edu Rocha Azevedo passou aqui com o Christian Pons embutido na traseira do carro dele. Essa disputa por lugar no pódio vai durar até o último metro de corrida. Tá aí o Ipe. Já vai se preparando para ganhar o trecho mais sinuoso da pista. Uma atuação relativamente tranquila de Ipe Ferraiolo que fez a lição de casa. Que fez o trabalho direitinho. Que vem para comemorar a vitória nessa abertura de temporada. Já vai subindo para mais uma frenagem. Para mais uma redução de marchas. Veja aí. Instantes finais da primeira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Luiz Felipe Ferraiolo do Rio de Janeiro vai vencendo a primeira prova da temporada aqui na pista do Algarve em Portugal. Mais uma frenagem forte. O contorno à esquerda. Aí sim. Ipe Ferraiolo daqui a pouquinho para despejar potência pela reta dos botes. Tem mais uma sequência de S pela frente ainda. Veja só como é manhosa. Veja só como é exigente essa pista do Algarve. O Ipe Ferraiolo está gostando. Para ele não tem exigência nenhuma. Já vem inclusive tomando a curva da vitória. Nesse instante para ele mais curva da vitória do que nunca. Tem mais uma subida pela frente. Antes de ser recebido pela bandeira quadriculada. Aí está. A bandeira quadriculada branca e preta. E a comemoração de Ipe Ferraiolo vencedor da primeira etapa. Passa tranquilo, tranquilo na liderança o Ipe Ferraiolo. Comemora a vitória e a liderança do campeonato. Por enquanto. Por enquanto. Ipe Ferraiolo é o primeiro colocado. Aí o Daniel Schneider na segunda posição. Quem vem para ser terceiro? Quem vem para ser terceiro? O Gil mantém a terceira posição. Gil Farai é o terceiro. Carlos Ambroso é o quarto. Cadê o quinto? Cadê o quinto? Está passando aqui a nossa frente. Rodolfo Medo. E quem vem para fechar a festa no pódio? Edu Rocha Azevedo ou Christian Pons de Rei? Quem é que vai passar na sexta posição? Para também aparecer na fotografia do pódio. Eles passam juntos. E Eduardo Rocha Azevedo. Aí está a imagem. Comemora a sexta posição com o Christian Pons em sétimo. Marcelo Stallone. Passa aqui também na oitava posição. Mais uma vitória de Ipe Ferraiolo. Veja aí. Comemora o Edu. Ele sabe que esse esforço dele valeu posição de pódio. Quem é que vai passar na nona posição? É para ser o... Quem vinha disputando ali com o Renato Benedetto, o Marcelo Santana. É para ser o Marcelo Santana, exatamente o nono colocado. Ainda não passou o Marcelo Santana. Vitória incontestável do Ipe, senhor. Sem dúvida. Ele conseguiu largar bem e já colocou uma boa diferença logo na primeira volta. E aí foi administrar motivação e concentração. Grande vitória do Ipe. Dá certo. O Ipe Ferraiolo, o primeiro colocado. Aí está a festa dele pelo traçado do Algarve. Passa o Marcelo Santana em nono. Passa o Renato Benedetto em décimo. Passa o Caio Coelho em décimo primeiro. Passa também o Victor Scheid em décimo segundo. Nono, décimo. Décimo primeiro e décimo segundo colocados. Santana. Benedetto, Coelho e o Scheid passaram juntos aqui. Parece que combinaram para sair uma foto mais interessante do fim de prova deles nessa primeira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil aqui no Algarve. Nós vamos fazer o seguinte. Já já nós vamos acompanhar a festa do pódio. O Silvio de Barros vai lá para o box para se preparar para a corrida que você já assistiu aqui no Terra TV. Repito, esta primeira etapa da categoria Challenge foi postergada na nossa transmissão para que você pudesse acompanhar num horário mais adequado a corrida que começou pelo horário de Brasília às 6h15 da matina. Aí não dava pé, né? Então nós vamos acompanhar ao vivo agora a segunda prova da categoria Cup. Em tempo real, na timeline da nossa vida aqui, o Silvio vai para a pista para disputar a corrida que nós já vimos aqui pela internet. Você segura a onda aí. Nós já vamos para a festa do pódio. E logo em seguida voltamos ao vivo aqui do Algarve com a segunda prova do Porsche GT3 Challenge Brasil. Obrigado ao Silvio de Barros. Sucesso para ele na corrida que você, amigo, conectado ao Portal Terra já sabe como terminou. Daqui a pouco a gente volta a bater papo aqui ao vivo na segunda prova da categoria Challenge. Em homenagem. Comemoração em homenagem ao filho Ip Ferraiolo. Mais feliz impossível, vencedor da primeira etapa do Porsche GT3 Challenge Brasil. Ele vai ter ao lado dele no pódio o Daniel Schneider, o Gil Farah, o Carlos Ambrósio, o Rodolfo Mento e o Eduardo Rocha Azevedo. Olha ali mais uma vez a comemoração do Ip Ferraiolo. A expressão de felicidade do Ip. Mas ainda agora com o troféu que já recebeu por antecipação ali. Luiz Felipe Ferraiolo. E esse é o Carlinhos Ambrósio com o capacete bonito do Carlinhos Ambrósio para essa temporada, hein? Vai tirando as luvas, os pilotos já se preparando para a festa do pódio. Daqui a pouquinho a cerimônia de premiação. Você vai acompanhar, claro, ao vivo com a gente. Vamos levando o autódromo do Algarve para a sua casa através da transmissão do Portal Terra. Esse é o Daniel Schneider, segundo colocado. O pai do Joãozinho. Joãozinho também na torcida ali comemorando o segundo lugar do papai Daniel Schneider. Olha aí o Ip, é isso aí. Primeiro lugar e a gente já vai atualizando aqui a nossa estatística. Quatro vitórias para Ip Ferraiolo na história do Porsche GT3 Challenge Brasil. Já estão chegando os pilotos ao pódio ali, o cumprimento de Rodolfo Mento ao vencedor Ip Ferraiolo. Todos eles chegando ao pódio. Veja aí, também uma paisagem interessante, um cenário bonito, compondo a nossa festa de pódio aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Eu estou dando um tchauzinho para você ali, você está me vendo nessa imagem? Eu estou nela. O Guilherme Conrad também está nessa imagem aí. Veja aí o Ip Ferraiolo já no pódio, já por ali também quem? O Carlinhos Ambrósio? Parece que já chegou. Vamos lá, os pilotos que também vão recebendo a nossa comunicação aqui, já aguardados no pódio. O piloto que não vai para o pódio não tem troféu, Guilherme. A premiação para o vencedor que já vai sendo encaminhado ao pódio. Quem vai ao pódio é a Priscila para fazer a entrega do troféu de primeiro vencedor da temporada 2013 ao Ip Ferraiolo. Aí está, os pilotos vão erguendo seus troféus para aquela foto já tradicional. Todos eles, Ip Ferraiolo, Daniel Schneider, Gil Farah, Carlos Ambrósio, Rodolfo Mento e Eduardo Rocha Azevedo. Os seis melhores na primeira prova da categoria Challenge no Porsche GT3 Brasil 2013. Os pilotos vão para a tradicional festa do champanhe. Já já você vai ter ao vivo aqui no Portal Terra a segunda prova da categoria Challenge complementando essa rodada dupla. Ip Ferraiolo faz a festa maior nesta primeira prova da temporada e a confraternização na imagem já tradicional. Quem é que voltou ali? Voltou o Carlinhos Ambrósio. Agora sim, essa foto vai virar quadro na sala de todos eles, não tenha dúvida. Então fazemos um intervalo rapidinho e já já voltamos.